Música Sindicato que representa os trabalhadores da Sabesp está pedindo apoio da Câmara Municipal e também da população para que a empresa não seja privatizada. Durante sessão, o camarada é o presidente regional do Sintaema, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado, José Antônio Fagian, ocupou a tribuna para falar em nome dos mais de 12 mil servidores da Sabesp do Estado de São Paulo sobre a possibilidade de privatização da empresa pelo atual governo do Estado. Segundo o sindicalista, caso ocorra privatização, haverá perdas para a população, principalmente para os pequenos e médios municípios do Estado. Falando um pouco da Sabesp, que tem 50 anos. A Sabesp é um patrimônio do povo paulista. Hoje a gente opera 375 municípios no Estado de São Paulo, atendemos algo em torno de 30 milhões de habitantes, 70% da população paulista. Um terço de todos os investimentos feitos em saneamento no Brasil, eles são feitos pela empresa Sabesp. A Sabesp hoje é a terceira maior empresa de saneamento do mundo e a primeira maior empresa de saneamento da América Latina. Quando a gente vem aqui para a região de Tupã, a Sabesp tem uma divisão administrativa, e aqui a região a gente chama de RB. Nessa região, a gente tem 63 municípios. Esses 63 municípios, nenhum tem menos de 99% de atendimento de água, 97,9% de atendimento de esgoto, e desses esgotos coletados, 100% deles são tratados. Quando a gente fala da cidade de Tupã, além de a gente ter tido durante todo o tempo que a Sabesp está colocada aqui, grandes investimentos para fazer estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, a gente conseguiu atingir aqui 100% na área urbana, 100% de atendimento de água, isso falando hoje do município de Tupã. 99,4% dos esgotos tratados, coletados, desculpa, e 100% desses que são coletados, tratados. Então, um atendimento, como eu disse, nesse nível melhor do que o nível europeu. Hoje a gente tem aqui 26 mil ligações, além disso, a Sabesp tem uma parte dedicada ao social, tem tarifas que a gente chama de tarifa social, e tarifa vulnerável. E é importante que a gente faça esse debate com a população de Tupã e do Estado de São Paulo, que a privatização da Sabesp não é uma questão corporativa, que diz respeito apenas aos trabalhadores da Sabesp. Porque quando a Sabesp for privatizada, todos os municípios vão sofrer, principalmente os municípios pequenos. No começo da fala, eu disse que a gente tinha aqui mais de 200 municípios com menos de 20 mil habitantes. Esses municípios, eles são, em geral, deficitários. A gente tem uma política na Sabesp que chama de subsídio cruzado, que a gente tira recurso de onde é lucrativo para poder fazer saneamento nos municípios pequenos, nas regiões periféricas, principalmente das grandes cidades. Por isso que a gente tem esse nível de investimento e de atendimento da população. A gente tem certeza que uma empresa privada não vai ter interesse nisso. Então, o nosso objetivo é justamente, primeiro, enfatizar esse serviço de excelência, de alta qualidade, que a Sabesp presta aqui no município de Tupã e nos outros 374 que operam. E trazer esse debate, mostrar para a população, e principalmente para as lideranças locais, para os vereadores, para o prefeito. Hoje a gente teve, de manhã, conversando com o prefeito, que será um prejuízo gigantesco para a população e para os municípios pequenos, principalmente porque eles não são lucrativos e a iniciativa privada não fará os investimentos necessários. E essa situação que a gente tem hoje, de excelência, de atendimento, de serviço universalizado, que tem uma relação direta com a saúde da população, isso tudo pode se perder em pouco tempo. Então, é importante que a população, as lideranças, tomem contato com essa situação, que façam esse debate. E a Câmara Municipal e as prefeituras têm um papel fundamental nesse processo de lutar contra a privatização da Sabesp, porque o poder concedente do serviço de saneamento, ele ainda é municipal. Então, isso tudo passará aqui pela Câmara de Vereadores em algum momento e pela Prefeitura para que haja o aceite para a privatização da Sabesp. Vamos agora ao Câmara Acontece, destacando o trabalho dos vereadores. O vereador Alexandre Escombate está solicitando ao deputado estadual Ricardo Madalena que realize estudos junto aos órgãos competentes do Governo do Estado com o objetivo de destinar a Tupã um ônibus escolar. O parlamentar destaca que, além de oferecer uma infraestrutura de ensino de qualidade aos alunos, um transporte com segurança e conforto é fundamental para a locomoção dos alunos até suas escolas. O vereador Paulo César Soares está solicitando ao Poder Executivo que proceda estudos visando a criação do programa Banco de Rações e Utensílios para os Animais. Esse banco teria como finalidade receber e armazenar produtos e gêneros alimentícios, medicamentos para os animais em situação de vulnerabilidade, além de beneficiar organizações não governamentais, protetores independentes, líderes comunitários, entre outras associações. O Banco de Ração e Utensílios seria provido por doações de estabelecimentos comerciais, industriais, pessoas físicas e jurídicas, e de doações obtidas por projetos de patrocínio, bem como de verba pública destinada para essa finalidade. Encerramos aqui mais uma edição do TV Câmara Informa. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto